Aí o cliente fala pra você, agora não, no verão, tô sem tempo, agora eu tô sem tempo. Aí você diz pro cliente assim, olha, tá tudo bem, esse serviço eu posso fazer pro senhor no verão. Esse serviço que eu faço no verão tem um problema. Assim como o senhor, todos os meus outros clientes vão querer esse mesmo serviço também no verão. Porque o verão é a hora que o ar-condicionado para, que queima a placa, queima o compressor, queima o capacitor, queima o relé. Os ar-condicionados param. Aí todo mundo quer tudo pra ontem. Como todo mundo quer tudo pra ontem, os meus fornecedores, eles aumentam o preço. Ou seja, os materiais que eu compro junto aos meus fornecedores ficam mais caros. E aí me obriga a cobrar mais caro. Então esse mesmo serviço que eu tô cobrando o senhor agora, R$180,00, eu posso fazer no verão. Todavia, eu vou lhe cobrar R$240,00 lá no verão. Ou o senhor paga pra mim agora e te dou três meses pra você usar esse cupom quando você quiser. Você resolve o tempo. Ou você pode dizer, olha, o dia tem 24 horas pra todo mundo, pro senhor e pra mim. Adiar isso. Vai ajudar ou atrapalhar a sua saúde? Vai ajudar ou atrapalhar a sua conta de luz? Aí você pode falar assim, olha, eu tô verdadeiramente preocupado é com a conta de luz que o senhor tá. Eu até posso fazer esse serviço pro senhor no verão. Mas daqui até lá, a sua conta de luz vai continuar alta. Será que não seria melhor pro senhor reduzir sua conta de luz agora? Então a falta de tempo tá resolvido. É você mostrar pro cliente que, na verdade, ele tá adiando. Tá procrastinando e adiando uma decisão importante. Até a noite.